Bom dia, galera. Eu sou o Jay Carvalho e estou aqui para mostrar uma coisa curiosa para você. Olha o título. Ranking do VAR no Brasileirão. Atlético Paranaense e São Paulo lideram. Juventude é o Lanterna. Veja a lista. Agora vamos lá. Aqui está o blá blá blá, né? Vou passar assim que você pode até parar o vídeo e ler. Blá 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 blá. Eles falam aqui, dois avisos importantes, a equipe não avalia se houve acerto ou erro do juiz após consulta do VAR. Por isso, não adotamos os termos benefício ou prejuízo. É engraçado isso aqui. Claro que é assim, benefício e prejuízo. Os clubes, aos clubes. E esta página será atualizada depois de cada derrota, cada rodada. Então vamos lá. Olha aqui, mudanças de decisão após consulta. Aqui, verde clarinho em cima ali, está escrito contra. No meio tem escrito saldo, que não dá para entender o que eles quiseram dizer com saldo. E o verde mais escuro é favorável. São Paulo, lá no topo da linha. Quer ver o que acontece quando eu clico no São Paulo? Olha só. O São Paulo disse que não, o VAR não beneficia o São Paulo. Agora, olha só. Se você clicar no nome do time, aparece aqui. São Paulo, 2x1 Santos. Foi a favor o VAR. São Paulo, Cuiabá. 2x1. Sempre assim. São Paulo, o VAR a favor. Corinthians e São Paulo. O VAR a favor do São Paulo. Significa que o Corinthians teria ganhado essa partida aí, né? São Paulo contra o Ceará. Contra. São Paulo contra o Ceará. Contra. Duas partidas a favor do Ceará. Havaí e São Paulo. A favor. Beneficiou o São Paulo. Havaí e São Paulo. Outra vez. A favor do São Paulo. Internacional e São Paulo. Outra vez. A favor do São Paulo. Então, chupa São Paulinos. Vocês estão sendo beneficiados pelo VAR, sim. Sem o VAR, vocês vão ficar nessa aí, ó. Só empatando. Ele segurando a onda de vocês. Agora, se não tiver VAR pra vocês. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão perder, cara. Vão perder mesmo. Chupa São Paulinos.